A significância de um abraço aumentou definitivamente. Reunir-se com amigos passou a ser nossa melhor utopia. Mas eu sempre tenho esse receio do meu marido ter encostado em algum lugar, né? Ter o cuidado. Ele que também cozinha, ele tá sem trabalhar. Eu fiz uma lista das coisas boas que o coronavírus estava me trazendo. Eu me sinto muito mal, cada vez pior, com a bunda pregada no banco o dia todo. Já não sei mais o que fazer, minha filha. Desculpa, tá? Só que os pessoal da Maré, da Nova Holanda, falam assim, não estão levando a sério. Porque o meu marido falou que vai na loteria pagar um negócio lá pro meu filho. Ele falou que ninguém respeita. Eu acho isso um absurdo a pessoa não ter consciência que o coronavírus mata, né? Nos primeiros dias eu pensei muito sobre essa transversalidade da situação, essa condição global e como que isso impactaria todos os corpos do planeta. Hoje eu não queria que ele fosse, mas ele é temoso, foi, mas eu estou monitorando ele. Mais tarde, se ele tiver febre de novo, nós vamos levar ele no médico, né? Gratidão por não ser contaminado até o momento pela Covid-19. Gratidão por estar livre, respirando. Gratidão por poder ficar com a minha família, por ainda ninguém ter sido afetado. Eu me lembro que eu telefonei pra todas as minhas tias, todas as mulheres mais velhas da minha família, que são mulheres com quem eu não converso, com quem eu não costumo trocar cotidianamente. Mas eu telefonei pra todas elas, são cinco ou seis, ou sete mulheres. É muito especial falar com elas. A gente teve duas semanas, na verdade, de vida que podemos considerar como normal aqui na cidade. E a partir disso, o nosso cenário foi a pandemia e as restrições impostas desde então. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Enquanto aqui na minha casa eu respiro vida com a minha filha de cinco meses, do lado de fora, pra mim, significa morte. Mais ou mais, tá tudo bem. No começo, a primeira semana eu tive uma crise de pânico e depressão. Tô sobre remédio, calmante, mas tá tudo bem. Eu não abraço, não beijo. Meu marido, meus filhos, eles têm esse cuidado. Isso eu sinto muita falta, porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosta do toque. Faz sessenta dias que a gente tá em casa, né, que decretaram no confinamento. Então, vários são os sentimentos, os pensamentos e o que o coração, o que eu passei. Posso dizer que eu vivenciei mais nesses sessenta dias, que realmente muitas das viagens me das grandes liberdades de espaço, de movimento, em todos os sentidos que eu curti em vários momentos da minha vida. Os dias são de muita oscilação emocional. Há dias em que eu tô mais ativa, outros eu tô um pouco mais parada. As mulheres são as que mais sofrem nesse momento, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto da quantidade de trabalho que elas carregam nas costas, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho fora de casa. seja a própria construção que a sociedade faz com que essas mulheres pensem que são elas o ponto de equilíbrio da casa. O que tá errado, isso é um peso enorme. Você é a guerreira, você é o equilíbrio da casa, isso é um horror. O sentimento que nos toma, tá olhando pra frente, do horizonte, é um sentimento de um pouco de medo, insegurança, do que vai ser o pós-pandemia, né, sobretudo voltando ao Brasil após esse período. Então, grande responsabilidade. Isso também é o ligado muito forte dessa pandemia. Boa noite pra todos.